Para a segunda palestra, então, convidamos o Matheus e o Jonathan com o tema Utilização de Drones para Aplicação de Defensivos Agrícolas. Matheus, sendo engenheiro agrônomo, sócio proprietário na empresa 3G Agricultura e Tecnologia. E também o Jonathan, engenheiro ambiental, sócio proprietário na empresa 3G Agricultura e Tecnologia. Pessoal, boa noite, então, a todos. Primeiramente, eu quero agradecer, então, o professor Ericsson, que fez o convite para nós. Aí também o Fernando, também pela organização. A gente está acompanhando alguma coisa do processo aí da Feira do Conhecimento. Está ficando show de bola. Acho que nós estamos inserando, então, as palestras, né? Então, me apresentando. Acho que faltou. Eu sou, então, o Jonathan Genuato. Sou formado engenheiro ambiental, engenheiro de segurança. Meu sócio, o Matheus Genuato, ele é engenheiro agrônomo. E nós dois fundamos... Nós dois fundamos, então, a 3G Agricultura e Tecnologia. Qual que foi a ideia nossa de início? Nós dois, como filhos de produtor rural, a gente pensou, né? Vamos montar uma empresa para minimizar percas, né? De produção. O que acontece? Hoje, o produtor coloca o grão na terra, aduba, faz o tratamento, cuida e, no final, passa por cima. Ele tem aquela perca por amassamento. Então, é isso que a gente pensou no início, de montar a empresa pensando em reduzir essas percas e aumentando o custo, no caso, reduzir os custos dessa perca aí, né? E aumentando aí a produção do proprietário. Então, boa noite, pessoal. Como o Jonathan apresentou, eu sou o Matheus. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Unicep em dois vizinhos. Os drones no Brasil, eles tiveram início aí em 2017, que teve aí uma recomendação do mapa sobre o uso deles. E o principal culturas aí que foram atendidas de início foram o eucalipto, a cana-de-açúcar, café e laranja na região aí sudeste e também na região sul, né? Com a parte do arroz. No Brasil, os drones aí, as aeronaves, são divididas em três classes. A classe 3, por exemplo, ela é de 250 gramas até 25 quilos. A classe 2, de 25 quilos até 150. E a classe 3 é superior a 150 quilos. Esse aqui, por exemplo, ele se encaixa na classe 2, que é de 25 a 150 quilos. As principais culturas, então, que o drone pode atender é o soja, o milho, o trigo, também o feijão. Pastagens aí, como a maioria da região aqui, áreas de difícil acesso, é mais beira de rio, de moros, a pastagem, o drone funciona muito bem. E também na parte de hortifruti, aí, de frutíferas, a parte de videira, também é bastante usado. Então, as principais vantagens aí da utilização dos drones. Então, o que a gente avaliou no início é essa perca da produção, que hoje chega aí de 4% até uns 12% de perca, dependendo da forma de aplicação. Se você utiliza um trator, se você utiliza um pulverizador de arrasto, também é uma das percas maiores. E se você intercala, por exemplo, faz a primeira pulverização com o trator, aí passa, o milho já não suporta, né? Então, você tem que pegar um niporte para fazer o último tratamento. Então, não concilia os rastos e acaba tendo, tem que fazer um segundo rasto. Então, aí acaba uma porcentagem maior de perca aí também. Na imagem aí, então, a gente mostra os rastos que o trator deixa na lavoura e aonde foi feito com o drone ou com o avião, né? Então, você elimina por total a perca por amassamento. A gente estima, então, essa perca calculando o rasto do trator em relação à quantidade de barra que ele tem. A gente fez só um exemplo de um pulverizador que tem os braços de 18 metros, onde a maioria tem o pulverizador normal. Um rasto aí de uns 60 centímetros por roda. Então, ele vai pegar 1 metro e 10. 55 aqui no cálculo. Isso, 55, desculpe, é 55 centímetros por roda, que vai dar 1 metro e 10 do total das duas. Então, a gente faz a média disso, chega a em torno de 6% de perca nesse cálculo. Pode aumentar, como pode diminuir. Hoje, o que menos tem perca é o niporte. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Aqui não dá para ver bem no projetor, mas a gente fez aí, calculando o preço hoje do milho e do soja, só com o que você perde, amassando nesse cálculo aqui, você consegue entrar 6,2 vezes no milho e 7,6 vezes no soja. Isso é a quantidade de entradas com o drone na área. Então, isso sem você calcular a parte de diesel, depreciação de máquinas, a tua exposição ao químico, e acho que é... Só enfatizando, então, só para vocês terem conhecimento, então, com esse 6% de amassamento, você conseguiria entrar em torno de 6 vezes com a aplicação do drone. Então, quer dizer, uma lavoura aí que você entre umas 5 vezes, por exemplo, você acaba economizando no final sem tirar o trator da garagem, por exemplo, sem considerar diesel e exposição de veneno. Daqui a pouquinho você está com o pulverizador lá, enrosca num galho de uma árvore, alguma coisa, tem uma perca também. Isso a gente não está considerando. só considerando o amassamento mesmo. Então, pessoal, vamos já entrar na parte do... Eu não sei se vocês conseguem ver. Volta um pouquinho. O efeito vórtex que ele faz é a pulverização com... A grande jogada do drone hoje é as hélices. A pulverização é igual ao trator normal. Ele vai jogar água nos bicos normal. A grande jogada é as hélices do drone, que ele faz o efeito vórtex, que é o quê? A força do vento vai impurar o produto, no caso, o tratamento, a dessecação, o neodefensivo ali, e vai... Pode passar? Que a gente vai conseguir ver melhor. Então, ele vai... O que vai fazer? Ele vai jogar a cauda para baixo e, com a força das hélices, vai impurar isso, mexendo a cultura, entrando até embaixo da cultura. É, pegando a parte do bacheiro, que é uma das partes da planta que, no momento, tem mais doenças. Pode passar mais um. Então, esse a gente filmou de cima. Como vocês podem ver, olha a quantia que mexe a cultura e ele está jogando a cauda ali. Isso. Então, conforme ele vai passando na lavoura, ele vai mexendo toda a cultura e vai jogando o produto e vai indo... Pode passar mais um, Matheus? Que a gente vai ver. Isso é no real. Então, a gente está fazendo a aplicação. Essa foi uma aplicação em Pato Branco, em Noverê. Essa foi em Noverê. Foi quinta-feira. Ontem. Então, olha a quantia que mexe no milho. Ele mexe a cultura e joga. Em vez de só esparamar por cima, como o trator ou o uniporte, ele vai jogando. Esse ele vai mexendo e vai empurando. Então, isso é muito bom. A pulverização com drone está sendo... A qualidade da pulverização está sendo muito boa por causa disso. Ele está chegando até no bacheiro ali. Inclusive, acho que no próximo... Pode passar mais um. Esse foi uma dessecação de soja. Olha a quantia que ele mexe. Ele vai até embaixo da cultura. A dessecação é uma das... É uma das culturas... No caso dos tratamentos... Tratamento, não. Da dessecação que a gente faz, é onde a gente pode notar mais a qualidade do drone. Se a gente tiver uma falha de aplicação, a gente vê de longe a falha de aplicação. O drone, como ele funciona com GPS, a gente consegue organizar ele bem certinho. O espaçamento entre linhas, entre a metragem, ele segue exatamente... Fica perfeito a aplicação. Esse, então, é em terrenos úmidos. A aplicação foi ontem também, após a chuva. Então, não sei se dá para ver bem. Está bem molhado o terreno. É uma situação onde o trator ou o uniporte não conseguem entrar na lavoura. E daí, o que acontece? Às vezes, chove bastante, como hoje está chovendo. Então, hoje, sem chance. Amanhã, possivelmente, você não vai conseguir também entrar. E vai ter que esperar dois, três dias, às vezes. E naquele tempo, daqui a pouquinho, ela pode chover de novo. Então, você vai acabando, perdendo os prazos da utilização do tratamento. Então, o drone não tem necessidade de ficar esperando. Parou de chover, a gente consegue fazer a aplicação. Até teve, há dois anos atrás, aquele período em janeiro, que choveu 26 dias seguidos. Uma boa parte do pessoal perdeu a hora de entrada, de tratamento, porque não tinha como entrar. Ainda mais se for um terreno meio declivoso. Você não tem o que fazer. Você faz um rastro muito grande com o maquinário. Pessoal, conforme vocês tiverem dúvidas e quiserem já ir erguendo a mão para falar, pode já ir interrompendo o nosso também, que daí a gente vai fazendo. Pode, isso. Esse aqui é mais para a gente ver a quantidade de cauda que o drone joga. Em todos os outros também, aqui ele está só com o contraste do sol e aqui a gente consegue ver a quantia de cauda que ele está jogando. A parte de deriva é a mesma usada no trator. Se tiver muito vento, você não aplica. A diferença é que as hélices forçam o químico a ir para a planta. Então, se você tiver um vento que você considera com o trator seguro, com o drone vai ficar melhor, porque ele força a cauda a ir para a planta. Então, você tem uma deriva menor. Mas, claro, você tem que usar o adjuvante, um óleo para pesar um pouco mais a gota. O efeito vórtex que faz isso. Você vai seguindo com o drone, ele vai fazendo e vai girando e vai abaixando. Girando e vai abaixando. No outro slide a gente vai ver bem certinho. Viu? E a altura da pulverização acima da cultura você regula ou você regula? Sim. A gente tem o controle que é a gente pode interagir com o drone toda hora. Quando é um terreno mais declivoso ou um terreno normal, a gente coloca em torno de uma faixa de 2,5 a 3 metros, 3,5, dependendo de como é o terreno também. parte de fiação elétrica, toda essa parte a gente está cuidando aí também. Mas é em torno de uma faixa de uns 3 metros, não é, Matheus? Esses 3 metros, aí, 2,5, 3 metros acima da cultura, ele atinge uma faixa de 7 metros de aplicação. A gente consegue atingir essa faixa de 7 metros. A questão que tu falou terreno declivoso, ele trabalha na linha plana ou ele oscila também? Ele trabalha com o sensor embaixo aqui, que é o radar, ele contorna o terreno, ele faz o contorno, vamos dizer que tem uma lomba no meio, ele vai contornando o terreno, mantendo a altura que a gente, vamos dizer que a gente coloca 3 metros de altura, claro que ele vai variar um pouquinho ali, uns 20 centímetros ali, mas ele vai contornando e vai fazendo tudo automático. É, ele faz a leitura do terreno, ele lê 5, 6 metros antes e vai acompanhando conforme o terreno vai subindo ou descendo. Não, ele não faz a correção de lado, justamente porque o drone sempre mantém em linha reta. Só que assim, o que dá para fazer? Por isso que a gente vai com o controle, eu já vou falar sobre isso aí também, a gente vai fazer o mapeamento e quando a gente faz o mapeamento a gente conhece a área. Conhecendo a área, aí em vez de fazer assim com o drone, tipo, é assim e eu faço assim, eu faço assim, subindo. Que daí ele vai contornando e vai descendo ali. eu posso fazer do jeito que eu quiser a rota que o drone vai fazer. Então, eu prefiro que ele vá subindo e vai descendo, entendeu? Essa foi quarta-feira em Noverê também. Uma pulverização noturna. Ela está bem escura por causa... Acho que a tela está um pouquinho... A cultura... Então, assim, não dava para ver a palma da mão. Era quatro da manhã a gente fez essa aplicação. Nós fizemos o mapeamento um dia antes, durante o dia e às quatro da manhã a gente foi fazer a aplicação. Tudo certinho. A gente faz a altura, coloca a cauda certinho, limita a área tudo certinho e libera o drone. Ele vai fazer tudo por conta dessa parte aí. Até para os tratamentos de fungicida, eu acho que seria um horário bem interessante, na parte da noite ou no amanhecer. Mas também tem que cuidar muito do ponto de orvalho para fazer alguma aplicação. áreas de difícil acesso também, um terreno bem declivoso. Tem lugares também que o proprietário não consegue entrar com o trator, por exemplo. Então, a gente faz com o drone também. Pé de laranja. Essas linhas, pessoal, aproveitando, essas linhas são o mapa que ele vai seguir. então, se a gente limita ele para fazer transversal, horizontal, toda essa parte ali, tipo, se é para a direita, para a esquerda, ele vai seguir as linhas do GPS. Ele não sai da linha. Então, quer dizer, se a gente coloca sete metros de distância a cada linha, ele vai seguir os sete metros. Seis metros, ele vai seguir sempre a mesma linha ali. Outro ponto importante também, em relação à pulverização normal com os tratores, alguns produtores utilizam cerca de 400 litros de calda por alqueira ainda. Com o drone, essa quantidade cai bastante. A gente está utilizando no milho, por exemplo, caldas por alqueira em torno de 45 a 50 litros. Então, também, essa parte da economia de água é bem importante. isso com resultados semelhantes ou até melhores que com a aplicação com o trator. Nesse vai 20 litros. Pode voltar. Então, pessoal, esse sem desperdícios, o que acontece? Quando a gente faz o mapeamento, ele segue linhas por GPS. Quer dizer que ele vai seguir aquela linha, vai mudar de faixa e vai continuar fazendo essa linha não tendo a sobreposição do produto, porque a gente vai limitar ele de tantos metros. não tendo a sobreposição, não tem a falha também. Porque o que acontece? Quando ele vai fazer, está fazendo a pulverização, acaba a cauda e a gente pede para ele voltar, ele bate um ponto de GPS lá, ele volta onde a gente está, a gente coloca, enche o tanque de volta, troca a bateria, ele vai exatamente naquele ponto lá e continua. não existindo falha no processo e não existindo sobreposição, porque ele não vai passar por cima. É semelhante ao do GPS do trator, só que o trator ainda você consegue passar ainda por cima. O drone, ele não passa, ele vai fazer sempre a mesma linha lá. É, também nessa parte aí, no controle, se você regular, ah, eu quero uma vazão de 20 litros por hectare, ele vai cair exatamente os 20 litros sobre a área que foi medida. Então, algumas desvantagens que a gente vai fazer aí quase um ano que nós estamos com o drone de pulverização fazendo a prestação de serviço. E o que a gente pode ver de desvantagens? Autonomia de bateria. Hoje, a bateria do drone, ele varia de 7 a uns 10, 11 minutos. Essa bateria que o Matheus vai pegar. Então, essa bateria aí, ela dura de 7 a 10, 11 minutos. Então, a bateria vai ter capacidade para jogar os 20 litros. Com a bateria e os 20 litros, dependendo da vazão, a gente consegue fazer de 1 hectare a 2 hectare mais ou menos por bateria por tanque. Dependendo da vazão, dependendo da área, dependendo se ele precisa da cultura também. Então, a gente viu que uma desvantagem é isso aí, a autonomia. Se tivesse mais autonomia, daqui a pouquinho a gente conseguiria aplicar mais áreas ou mais longe. Então, uma limitação um pouquinho é que nem a tecnologia, eu acho que devagarinho a tecnologia vai aumentar e está aumentando. A tecnologia está vindo cada vez mais, mas hoje a gente vê pelos celulares. Então, hoje, o celular de última geração é um dia dois no máximo. Então, ainda a autonomia da bateria ainda está um pouquinho a desejar nessa parte da tecnologia. Rede elétrica. Assim, alta tensão a gente não tem tanto problema, mas a fiação elétrica mais baixa, a gente tem que ter uma atenção um pouco mais, a gente tem que ficar mais atento porque o que acontece quando ele acaba a cauda ele vai bater o ponto do GPS e vai levantar para voltar até nós. Só que a gente tem que ficar atento que naquela região tem parte elétrica. Ou a gente vai sobrevoar baixo ou a gente vai por cima. Então, dependendo de algumas situações, normalmente a gente eleva por cima da fiação e vai. Porque parte elétrica, motor elétrico, então se chegar de pegar, é uma dificuldade que a gente tem em algumas áreas. Só tocando nesse assunto da rede elétrica, você pode programar para ele, você fazer um mapeamento da rede elétrica e você já programar para que ele voe na altura que você quer e retorne no ponto que não tem mais perigo. Isso. Tem algumas situações assim, você pode colocar assim, vamos dizer que ele volta a 3 metros de altura, beleza, só que o 3 metros de altura num morro e ele tem que baixar para até chegar lá. Então, ele vai levantar os 3 metros e vai sobrevoar e vai baixar depois. Ou o inverso, ele vai levantar 3 metros, mas ele precisa subir para chegar para... Então, tem todo esse cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer o plano de voo, na hora de a gente fazer o ponto de onde a gente vai recarregar, trocar as baterias. Então, esse aí é uma desvantagem. Desvantagem, assim, que é a maior atenção que a gente tem que ter. Então, árvores também, no meio da lavoura, às vezes, tem lavouras assim que a gente faz a pulverização e daí tem que atravessar do outro lado do mato para conseguir fazer a outra parte. Então, a gente sobrevoa por cima, baixa, faz a pulverização, depois sobrevoa, devolta por cima para reabastecer ele. Tem essas situações assim que a gente vai encontrando no caminho. Mas, a gente consegue fazer bem tranquilo, só que aumenta a tensão. Porque tem que ficar bem atento a essa parte aí. O radar identifica tudo isso aí. Se tiver uma afiação, a parte elétrica, por exemplo, ele vai, se ele ver que vai bater ou se ele vai passar muito próximo, ele mesmo vai identificar e vai parar. Ele não vai bater. O único detalhe é que vai consumir mais bateria desviando, tem que levantar e daí, às vezes, o que acontece? Ele vai parar. Se a gente mapeia e deixa certinho a afiação elétrica e a gente sabe onde está, beleza. Mas, se ele parar e a gente não saber direito, então, a gente tem que arrojar a aeronave, o drone, para ver o que aconteceu, para daí levantar. Então, a gente acaba perdendo a autonomia da bateria com isso aí. Isso aí é mais relacionado à altura, que para a parte do mapeamento, quando é feito o mapeamento da área total, é identificado também onde estão localizados os postes, feito o mapeamento de obstáculos ao redor desse poste e depois ele vai, quando ele estiver em operação, ele vai chegar próximo ao poste, vai fazer o contorno automaticamente e vai continuar a rota dele. Então, essa parte do cuidado é mais relacionada à altura que estão os fios. Isso. Uma desvantagem também do drone é a questão da bordadura da situação dos galhos de árvores. Porque, como ele está sobrevoando, ele está sobrevoando a uns 3 metros de altura, 2,5, 3,5, varia, mas é em torno de 3 metros. O que acontece? Quando a árvore, o galho da árvore está na divisa, beleza, quando ela sobe e daí vem para dentro da lavoura, a gente tem que mapear do galho da árvore para fora, para dentro da lavoura. O que acontece? O drone, ele vai chegar até no galho e ele vai identificar um ponto de risco ali. Daí, ele não vai ir mais. Então, o que acontece? Embaixo do galho, vai ficar um pouquinho ali sem fazer o tratamento. Que é onde, normalmente, não dá muita coisa. Mas é essa situação que é uma das desvantagens. Porque, quando a gente faz muito próximo, o drone mesmo identifica o ponto de risco e não deixa ir. Ele não deixa bater, mas ele não deixa ir também. Então, nós temos que mapear ele um pouquinho mais despolado para daí fazer o mapa bem certinho para daí ele fazer o contorno sem precisar ficar interagindo com o drone para desviar e ele acaba consumindo um pouco mais de energia da bateria daí, a autonomia. Essas foram as principais desvantagens que a gente encontrou. isso, faz só uma vez. Você faz o mapeamento, você salva um ponto de referência, tipo um marco de divisa, alguma coisa assim na propriedade. Depois, quando você quiser fazer outra aplicação, você vai com o drone lá e o controle sobre esse marco, calibra o mapa de volta e ele vai ajustar. Porque um satélite, se alguém tem trator, se você tem um sinal gratuito de satélite, de um dia para o outro, ele pode deslocar 3, 4 metros. Então, com essa calibração, você corrige esse mapa retornando ao ponto real dele. Então, você consegue aproveitar todos os mapas que você faz. Teve uma situação... Uma pergunta, talvez você vá falar para frente ali. Por exemplo, se eu mapeei na minha área pontos de manchas de invasor ou manchas que tem o percevejo, eu consigo programar ele para fazer essa publicação localizada? Consigo. A gente faz... O que acontece? A gente vai ter que fazer o mapeamento dessa área onde ele tem que ir, mas consegue sem problema nenhum. Como a região aqui é um pouquinho... As lavouras são pequenas, até hoje a gente não fez nenhuma localizada, mas tem a possibilidade de fazer localizada sim. É tudo por GPS, então a gente vai fazer o mapa total ou vai fazer uma área de aplicação, inclusive assim, além da área de aplicação, o que acontece? Eu quero fazer o mapa todo, mas eu quero que certa região eu quero jogar 20 litros por hectare, certa região eu quero jogar 15. E se eu consigo fazer em tempo real, não preciso fazer um novo mapa para isso, eu consigo alterar pelo controle todas as informações que eu quero, velocidade, altura, vazão, toda essa parte a gente consegue fazer em tempo real com o controle. Então, como que é o processo que a gente faz? Por exemplo, a primeira vez que a gente vai na propriedade, a gente faz o mapeamento da área com o controle, por quê? Com o controle, tem a possibilidade de fazer com o drone, mas a gente não conhece a área, daqui a pouquinho tem uma fiação elétrica que o proprietário não falou, daqui a pouquinho tem um galho de árvore, alguma coisa, então a gente evita de fazer com o drone, fizemos com o controle para conhecer a área, justamente que é aquela tua pergunta lá, como que ele faz? Então, a gente conhece a área e faz a aplicação do melhor jeito de aplicação e o melhor jeito de economia da bateria, de autonomia. Quanto mais longo o trecho for, mais autonomia e mais longe o drone vai conseguir fazer com o tanque e com a bateria. Então, a gente estuda a possibilidade de fazer um mapa tipo A, ele vai de atravessado, ele vai render mais e a gente consegue automatizar a parte da bateria, vai aumentar o rendimento da bateria. Daí a gente faz daquele sentido lá. nesse mapeamento, então, a gente determina a rota que ele vai fazer, como eu falei, a largura da faixa, eu já vou mostrar para vocês aqui no outro, a largura da faixa, a vazão, a altura da aplicação e a velocidade. A gente consegue fazer tudo isso no mapeamento, a gente já vai saber se a gente vai fazer um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, se vai ter torre de alta tensão, se vai ter árvores, daqui a pouquinho ele tem que fazer muito deslocamento, então, a gente vê toda essa parte para daí liberar o drone para fazer a pulverização. Quer comentar alguma coisa? Não, acho que é isso aí, desde a parte da preparação da cauda. A preparação da cauda é feita em bombonas de 200 litros, a gente faz e uma bombona vai fazer em torno dos 10 hectares, mais ou menos. Ela é feita com o misturador e também os produtos são colocados na ordem que manda para não ter nenhum problema na formação da cauda. Se a gente misturar alguns produtos em uma ordem diferente, a gente pode ter problema, assim como no pulverizador normal, é bem complicado de você mexer com alguns produtos. outros detalhes da preparação da cauda também, é que quando a gente faz o mapeamento, o próprio drone, o próprio controle, no caso, ele já vai dar quanto de cauda você vai fazer para fazer a aplicação. Vamos dizer que deu uma área lá e deu 150 litros, a gente faz um pouquinho a mais, uns 152 litros para garantir, no final ele sobra dois litros, um litro e meio. Então, a aplicação é precisa, você não tem a sobreposição e não tem falha no processo, ele te dá exatamente o que tem que ficar de cauda. Aí sim, depois de preparar, fazer o mapeamento, ver bem certinho a rota, fazer a preparação da cauda, aí a gente vai para a operação. Só um, peraí. Eu não sei se vocês conseguem ver bem os números lá em cima, conseguem ver bem os números ou não. O que acontece aqui? Isso aqui é a imagem do nosso controle, esse é o sistema do drone. Essa aplicação aqui, eu fiz o mapeamento, isso aqui eu contornei a lavoura da pessoa, eu disse para o drone jogar 18 litros por hectare, a uma altura de 3 metros e 30 metros, aqui, então a distância que ele percore do controle, daí tem toda a parte, e eu sei exatamente quanto tem no reservatório do drone também, para a gente prever o retorno dele também. Essas linhas aqui, essas linhas transversais aqui, ele é onde o drone vai passar. O drone é essa setinha vermelha, então o que acontece? Onde está em amarelo é onde falta fazer a aplicação, onde está em verde ele já fez. Pode apertar, Matheus? Eu fiz um vídeo do controle, então ele está fazendo a aplicação, ele está indo, e aqui a gente consegue ver pela câmera do drone o que está acontecendo. aqui tem um contraste de luz porque era de manhã e ficou bem certinho na parte da imagem ali. Aqui ele está mudando de faixa, ele muda de faixa, muda lá também. Aqui eu alternei, vamos ver se dá para ver bem a cauda, olha como ele funciona, ele vai, dá o giro e baixa na cultura. Então, aqui a gente consegue ver bem certo o que o produto faz. Ele vai as hélice impura ele para baixo, faz o efeito vórtex que ele dá o giro e baixa, dá o giro e baixa. Assim, no controle, a gente consegue visualizar aonde ele está aplicando. Hoje o drone ele faz assim, ele vai de frente e volta de ré. Para não ficar girando, não perder a energia da bateria. Então, assim a gente acaba aumentando o rendimento da bateria. Então, algumas perguntas frequentes que a gente acaba sendo questionado nas propriedades. quantos hectares um drone pode pulverizar por dia? Como a gente tem vários modelos diferentes, variando de 10 litros até 30, isso pode variar bastante. Com esse, que é de 20 litros, a gente vai ter um rendimento em torno dos 40, 50 hectares por dia, dependendo da cultura e qual a finalidade. uma dessecação, você não precisa parar na parte do meio-dia, então você consegue aplicar em uma área maior. Já no tratamento com fungicida, a gente tenta respeitar ao máximo os horários que antes, do meio-dia até as 5 da tarde, não aplica. Como a cauda é mais concentrada, para talvez evitar uma fito na planta, alguma coisa assim. Quantos hectares por hora? Alguns drones podem variar de 5 até 15 hectares por hora de rendimento. Esse aqui faz em torno de 10, 10 hectares por hora. A durabilidade da bateria, já o Johnny comentou alguma coisa, que é de 7 a 10 até 15 minutos, dependendo de quanta cauda você coloca dentro do recipiente. Ele também funciona com GPS RTK, que tem um comando para auxiliar no controle, que você consegue utilizar um RTK, que ele vai ficar com o ponto preciso com em torno de até 5 centímetros de erro. E outra coisa que a gente está bastante questionado é sobre quantos litros de cauda por hectare. Como que com tanta pouca água vai funcionar o químico. O que a gente segue com o parâmetro? O FOX, por exemplo, que é um dos mais utilizados para a aplicação do tratamento, ele diz que a cauda mínima por alquere não pode ser menor que 50. Então, a gente usa isso como parâmetro. Vou fazer um tratamento no milho ou no soja. A gente vai utilizar no mínimo 20 litros de cauda por hectare para evitar o mafito, como eu comentei antes, porque se você mistura um produto mais concentrado, você coloca um óleo, um adubo foliar, que às vezes você pega algumas formulações que é bem complicado de você mexer, você pode estar causando algum dano na planta também. Qual a faixa de aplicação que ele cobre? Os drones em geral, eles podem variar de 4 metros por faixa até uns 10, 11 metros, dependendo do tamanho e modelo. A altura de operação varia conforme você quer o tamanho da faixa também. Eu quero uma faixa de 3 metros de largura, eu posso operar com ele a 2 metros da cultura. Se eu quiser uma faixa de 7 metros, por exemplo, eu tenho que voar a 4 metros de altura. Então, isso é bem variável. a questão dos bicos também, que é bem interessante comentar. No drone, são utilizados os mesmos bicos que são usados no pulverizador. A gente usa bastante o leque para dissecações e o cone vazio para a parte de fungicidas. Outra pergunta também é sobre a velocidade da aplicação. No trigo, por exemplo, a gente consegue, como é menos massa verde, você consegue andar um pouco mais e fazer um pouco menos de cauda. Pode variar de 15 km por hora até 25. A gente realizou algumas operações como as minhas áreas de tapejára foram as cobaias. A gente colocou 8 litros de cauda por hectare para fazer a limpa do trigo com a 23 por hora. Então, com um tanque, ele quase fazia um alqueire de rendimento. aqui tem algumas imagens das aplicações que a gente realiza na região. Fio, quantas baterias você tem? Nós temos 8. Como ela demora em torno de 25 minutos para recarregar e 10, 15 no máximo para descarregar, a gente tem que ter um número maior. A gente leva um gerador junto das aplicações para ir recarregando. A gente pegou 8 para não parar, para continuar e o máximo que a gente puder aplicar no dia para estar fazendo isso. Esse drone aqui que a gente tem, ele é o T20. Ele é 20 litros e as baterias demoram em torno de 23 a 25 minutos para recarregar. O novo que está saindo agora, da nova tecnologia, a bateria rende um pouquinho mais, que é o T30. ele tem mais mais reservatório e ele demora menos para recarregar. Então, ele demora em torno de 10 minutos para recarregar. Então, quer dizer, ele consome 10 minutos, mas demora 10 minutos. Hoje, o T30 com 3 baterias, você já consegue dar o giro que hoje a gente tem 8 baterias desse aqui. Então, devagarinho vai evoluindo. O pessoal está... O principal, eu acredito, assim, do drone é a limitação da bateria. E é isso que o pessoal está evoluindo de pouquinho em pouquinho. Eles estão dando mais autonomia e mais agilidade na recarga dela também. E o principal custo também, quando você adquire um drone, é a questão das baterias. Porque nesse modelo que a gente adquiriu, cada bateria custa 14.500. Então, aí, deu um pouco mais de 100 mil em bateria e o drone também vale em torno de 100 e poucos mil. Então, no T30, ela é 19 mil cada bateria. Então, você investe um pouco menos em bateria. Você consegue aí um valor melhor. Você está precisando de uma licença para operar ele? Da NAC? Quando a gente fez a parte da instrução, então, a gente tem os treinamentos, a gente precisa dos treinamentos, a parte prática do drone, toda essa parte que a gente precisa para operar. Tem que ser maior de 18 anos, é em cima da primeira legislação que a gente passou ali. É a normativa 298 de 2021, eu acho. Isso aí. Você tem que ter um agrônomo responsável acompanhando, você tem que ter os cursos de piloto, você tem que ter a aeronave registrada na NAC, e também você precisa de uma atualização do DCEA, essa parte da aeronave. Eles estão ampliando os drones, estão ficando mais pesados e a gente está sabendo já também que o pessoal está atualizando essa norma para aumentar mais essa parte dos drones de pulverização. Quer dizer, eles estão alterando essa legislação para enquadrar, para não enquadrar os drones maiores de pulverização como uma aeronave grande. Então, hoje, se você, vão dizer que vai regularizar uma aeronave maior, você precisa ter curso de piloto para fazer o voo desse aí, plano de voo, tudo, tudo, no interior é mais tranquilo, mas ainda o pessoal já está atualizando essa norma aí. É para esse ano, ano que vem aí já tem uma nova atualização nessa parte. Uma pergunta, a empresa de vocês, elas prestam serviço ou vocês vão no futuro vender equipamento, fazer instrução? Então, o início da empresa foi na prestação de serviço de pulverização. Hoje, a gente tem a representação da DJI, que é a marca que a gente tem os drones. Hoje, a DJI é uma marca bem famosa com os drones de imagem, o Mavic, o Phantom 4, que o pessoal faz as imagens aí. ela lançou também essa parte dos drones de pulverização e hoje a gente tem já a representação de venda também. E essa representação de venda e a parte de apoio para quem compra. Por exemplo, a gente dá essa assistência também. A assistência hoje de peça a gente tem no Rio Grande e a gente está querendo trazer para o sudoeste do Paraná justamente pela demora. Vamos dizer assim, você vai perder um dia para ir para lá, a volta e a gente quer trazer para o sudoeste para agilizar esse processo. Vamos dizer que daqui a pouquinho você acabou descendo a aeronave no Mídio, por exemplo. Quebrou duas hélices. Você vai ter que ir lá para o Rio Grande ou para São Paulo. O Rio Grande é mais perto, então vamos para o Rio Grande. Aí você faz a substituição, vai perder um dia e tal. A ideia é a gente fazer o mercado da venda dos produtos aqui e a pessoa não parar. Veio ali, deu um polinho, pega o material, faz a troca, substitui e no mesmo dia já continua a fazer a aplicação. Qual o tamanho da área mínima que vocês fazem essa prestação de serviço e qual o preço por hectare para fazer a aplicação? Olha, área mínima, até hoje a gente não recusou nada, porque às vezes um produtor pequeno também quer acabar deixando de perder um pouquinho também. Daqui a pouquinho um alqueiro e dois alqueiros ali, ele já... dificilmente o cara que tem uma área pequena também pode não ter o equipamento em casa, ele depende de terceiros para fazer essa aplicação para ele. Então, até agora a gente pegou áreas de 1 ao queiro até 30, 40 em mesma área. Hoje o valor que ele comentou também, hoje o valor de uma aplicação gira em torno de uns 120 por hectare. está fazendo mais perguntas pessoal. Pode tirar dúvida mesmo, que às vezes isso. Eu queria saber como que funciona a prestação de serviços, se é por contrato ou se você já tem clientes que estão contratando fixo essas aplicações dos insumos aí com vocês, como vocês comentaram, um cliente que de repente não tem maquinário em casa, que tem essa necessidade e se vocês geram uma RT para a aplicação, como é que funciona nesse sentido? Olha, a gente trabalha com prestação de serviço, a gente vai, negocia com o proprietário, o proprietário leva os produtos que ele quer utilizar, a mesma coisa que ele vai utilizar no provisador, ele vai utilizar no drone também, só vai reduzir um pouco de, bastante a água dele. A parte da RT de início, a gente não está fazendo a RT da parte de aplicação, justamente, algumas áreas pequenas, algumas áreas grandes. Até agora ninguém solicitou a RT para a gente da aplicação. Você comentou outra coisa? sim, por contrato. Algumas pessoas já entraram em contato para fazer todas as aplicações. A princípio, nas minhas áreas, que eu sou produtor rural, meu pai também é, o pai do Johnny é, a gente tem essas áreas aí como fixas por enquanto, mas tem o pessoal já interessado de municípios vizinhos, que estão até pensando em vender o Uniport para fazer todas as aplicações com o drone. Isso, contrato por cultura, já agenda quantas aplicações vai fazer durante a safra e os dias que ele vai querer fazer. Isso, a gente trabalha com agendamento, então, a gente sabe quanta área a gente vai conseguir fazer, em consequente com o clima também, que a gente prevê o dia que vai chover, ali mais ou menos, a gente deixa os intervalinhos, mas a gente agenda, é por agendamento mesmo ali, da parte. Uma pergunta, o equipamento esse que você tem aqui, ele está adaptado para a aplicação de bioinsumos, tricoderma, por exemplo, para controle de cervejo? De tricoderma, não. A gente está utilizando aí os bioinsumos mais líquidos, a parte de sólidos, de dispersar cápsulas, ele não é adaptado. Para a ureia e para as sementes, ele tem o dispersor, só que para uma ureia ele vai levar no tanque 15 quilos, então fica meio inviável você gastar tanta bateria para fazer uma, por exemplo, 10 sacas por alqueire, fica meio inviável. A parte de sementes, aí você quer fazer uma sobressemeadura, por exemplo, no milho, quando você faz o consórcio com a braquiária, seria interessante, seria uma parte que tem um rendimento bom. qual seria a capacidade que vocês poderiam atender de demanda que essa máquina aí? Por safra, ou seja, seguinte, vocês têm essa máquina aí hoje, nós podemos contratar aí ou acertar aí com 200 hectares, 300 hectares. Olha, só aí no fim do ano passado, quando a gente iniciou aí as pulverizações, na parte do milho, aí no período de um mês, meio, dois meses, a gente fez perto de mil, de mil hectares, quase só no milho. Então, a parte de rendimento aí, eu acho que por cultura, no milho, o pessoal tem mais interesse porque, normalmente, você quer fazer o tratamento no pré-apendoamento, então, escapa já do nível do trator. Então, a principal cultura que a gente atende é o milho. Olha, bem tranquilo, dá para atender durante uma safra nos três, quatro meses da cultura, em torno dos dois mil hectares por equipamento, com esse equipamento aqui. Boa noite, parabéns pela apresentação. Mas, assim, esses dois mil hectares, vamos pensar uma cultura que faz cinco aplicações. Nós estamos falando em cinco mil hectares, é isso mesmo? Consegue fazer? Olha, eu acho que nós vamos ter que calcular isso aí para a aplicação, as cinco aplicações somadas a esses dois mil. Ah, entendi. Você não consegue, porque você pega aí conforme a situação, você vai fazer, daí dá cinco mil hectares. Sim. Você repete cinco vezes. Você consegue fazer uma aplicação ou mil hectares geral? Sim. É, se você, a gente vai, na agenda, a gente vai ajustando isso aí. tem o cara que quer fazer três aplicações durante tal período. A gente agenda e vai diluindo depois desses dois mil ainda. Isso no verão, dá para fazer no inverno. Isso, isso. Então, você poderia fazer no ano dois mil hectares. É, eu acredito que mais ou menos por aí. A gente fez já de agosto até agora em torno de mil e duzentos. Então, eu acho que é bem tranquilo. Ok, obrigado. Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma coisa? Não sei se vocês conseguem ver o nosso contato ali. Também, eu posso deixar um cartãozinho com vocês também, em caso de dúvida, em caso de... Se fosse comprar o equipamento, então, ele está ficando em que valor hoje? Olha, o que está sendo comercializado hoje é o T30, que é um pouco maior que esse aqui. É uma tecnologia um pouco mais avançada, com uma autonomia... Deixa eu comentar. O T30, ele é uma evolução do T20 e ele tem uma autonomia de desviar de obstáculos maior do que esse aqui. Então, ele já tem uma inteligência artificial um pouquinho melhor. Então, é o que o pessoal está comercializando. É o T30 e o T10. Quem tem uma área pequena vai pegar o T10, porque ele está em torno de 120 mil, com três baterias, carregador, o controle, o drone ali. O T30, ele está em uma faixa de 215, também com as baterias, que você vai fazer a aplicação, vai conseguir dar o giro. O carregador, o carregador do controle, toda essa parte ali. Você vai conseguir já operar ele com esse valor aí. Hoje, comparando o Uniport, por exemplo, Uniport hoje, você vai pagar em torno de um milhão, um milhão e duzentos, novo. E o pulverizador normal, com trator, por exemplo, vai ter que ter um trator e o pulverizador. Hoje, vai estar em torno de uns 400 a 500 mil também. Então, hoje, o drone está se mostrando com muito bom resultado. Um resultado igual a melhor do pulverizador normal. A gente está fazendo as primeiras, os primeiros testes a gente fez nas nossas lavouras, justamente porque é uma tecnologia nova. E daí, a gente também ficou com medo, daqui a pouquinho vai aplicar 10 alqueiras e vai dar problema. Então, a gente iniciou desde a primeira limpa o tratamento total e a dessecação do soja e de trigo. 100%. 100%. não teve falhas não teve falhas e a aplicação até inclusive foi nas áreas do Matheus que foi a cobaia nossa. Inclusive, a cobaia ainda ficou boa porque ficou um tratamento melhor do que o trator e ainda ele teve um rendimento que reduziu a perca por amassamento. então, daí para frente a gente fez as aplicações e o pessoal só está ligando o que a gente pede para ligar no final como ficou e tal. 100%. Não tivemos nenhuma reclamação nessa parte aí. Qual a probabilidade de dar um problema com a bateria e qual o custo de uma bateria extra para o T30 como você falou? Ela tem garantia como um celular tem a garantia dela também e hoje uma bateria sobressalenta vamos dizer em torno de 19 mil está uma bateria mas hoje com três baterias você com 10 minutos já faz a recarga ainda até sobra mais duas para suprir então com três baterias já é suficiente se você quiser comprar mais uma daí aumenta 19 mil mas já vai atender você bem tranquilo. Mais alguma pergunta pessoal? Então tá pessoal a gente agradece a oportunidade de fazer parte da Feira do Conhecimento também o professor que fez o nosso fez o convite para a gente apresentar essa nova tecnologia é uma tecnologia do futuro entre aspas que nós já estamos com ela e já estamos vendo os resultados então quer dizer é uma tecnologia que veio para ficar a gente não vê a possibilidade disso acabar porque é uma tecnologia que está reduzindo essas percas do amassamento e o produtor está notando que ele não precisa tirar nem o trator da garagem para pulverizar no caso e ele acaba economizando dinheiro com a aplicação com o drone então a gente vê que só vai evoluir cada vez mais principalmente as baterias a gente está vendo que cada novidade está aumentando a capacidade da bateria outra coisa já tem projeto do T40 então para ano que vem já tem o T40 então quer dizer o T20 aí foi para o T30 e agora o T40 então de pouquinho em pouquinho eles estão aumentando a capacidade para você fazer mais áreas então sim você conhece áreas que fazem aplicação sibutônea com três drones para aumentar a cobertura para o Mato Grosso áreas grandes com mais de dois drones ou mais de um assim tem a possibilidade hoje do controle quatro drones simultâneos a gente nunca controlou dois por enquanto a gente não controlou dois eu se fosse fazer uma aplicação eu pegaria dois controles então com dois operadores por via das dúvidas mas tem o pessoal lá para cima na divisa do estado lá de São Paulo que o pessoal está fazendo aplicação com cana-de-açúcar que não tem nada na lavoura estão aplicando com dois três drones bem tranquilo funciona funciona mas é é um valor então a gente costuma ter um pouco mais de atenção nessa parte ali mas assim terenos que não tem árvore não tem posto não tem enfiação a gente fez a pulverização quatro horas da manhã sem ver a palma da mão então assim o drone é muito show nessa parte de contorno de terreno obstáculo essa parte aí da pulverização é show de bola é nessa parte também professor é a normativa do mapa ela nos auxilia aí que não é recomendado você operar mais de um drone simultâneo então auxilia a gente a não fazer esse tipo de serviço então muito obrigado pela atenção gente é nossa primeira palestra aí mas